A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora, solta o som. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu conheço? Gustavo Pereira... Como que vem? Como que vem a conta dele? Não sei. Geralmente, se matar de novo, eu vou quitar. Ah, não dá não. Não, não dá não. Será que... Vamos ver aqui. Cachorro... É, a minha saída sumiu. Vai deitar, cachorro! Vai deitar, cachorro! Tá ouvindo? Isso vai ver. É, a minha saída sumiu. Cachorro! Ou até? Fala, menino! Fala, menino! Tá ouvindo? Cachorro! Fala! Eu acho que eu não estou vendo. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo, Gui? Está me ouvindo, Gui? Está me ouvindo, Gui? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo, Gui? Está me ouvindo, Gui? Puta, esse negócio da Live é maior bugado, Gui! Eu vim lá em cima, eu vim lá em cima! Está me ouvindo? Não está me ouvindo. Como eu resolvo isso? Só Deus sabe! A sua dessa comparação. nessa comparação aí de valorando a defesa a segunda parte da pergunta como é que a pessoa pode conseguir para fazer e ter gente que está com a gente para a saúde colabora recomendações é porque nós sabemos que essas recomendações são mais adequadas e se compreendam as coisas então seja para a mesa oi Fabiana bem Fabiana Fabiana o que está ouvindo o Bolsonaro aí? a igreja a igreja ela não deve participar do que o pessoal a igreja a igreja é ou começou a reação de ruiz mas a igreja nós achamos que as pessoas que não querem um caos por caos na cidade aí nós temos que fazer as recomendações que estão a igreja mas com elas tem a relação a fazer as recomendações que estão a igreja a igreja pode isso a igreja é a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja Obrigado. Não, mas não é só o peito, mas não é só o peito. Eita, nós! O que é isso? 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 Que isso, que isso, que isso? 570 no ping, é hoje, esse é o mal do morango interior, tropa, eu diria que vai ficar aqui, acho que eu vou acabar fazendo isso também, poxa, calma aí, tenho dó de quem me conhecer agora, e todo amor eu tô jogando fora, não, se meu coração não passa nem na porta, se essa boca não beijar também, se esse abraço não fosse com massa, se quer saber se eu quero outro, é mhm... o cara é... Não acho ninguém, ninguém me acha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que eu faço pra ele me ouvir, não tô entendendo. Será que... Não, isso não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. 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 Isso não vai dar certo.